O processo criativo e pouco convencional de um artista que extrapola os limites entre as diferentes formas de arte. As ideias e as obras do sul-africano William Kentridge em mais uma produção especial da TVE. Não perca William Kentridge em recortes neste sábado às dez e meia da noite aqui na TVE.